A RTP e o Fernão de Magalhães têm a honra de o convidar para uma viagem incrível à volta do globo. Temos de honrar o nome dele pelo que por o ar do conhecimento da Terra. E faça parte desta história contada em quatro episódios. Ele sabia que era o Lander. O que ele não sabia é o quão longe é o que foi. A Odisseia de Fernão de Magalhães. Estreia esta terça-feira à noite na RTP1.